Oi, tudo bem? Eu sou o Oscar Smith. Sejam bem-vindos. Tenho que ser fã para vocês muito bem. Eu vou passar no grupo. Filme muito bom que eu gosto. Deadpool. Deadpool é um filme de ação e comédia. É um filme da Marvel. Muito bom. Ele é o oitavo título da franquia. Ele é o oitavo filme. É o oitavo título da franquia. O X-Men. O filme tem o Ria Reynolds. Muito conhecido por vários filmes. Deadpool é um filme muito bom. Tem dois filmes. Deadpool é um filme dos Estados Unidos. É um filme de 2016. O filme tem um orçamento de 58 milhões. Ele arrecadou 763 milhões. O filme ganhou vários prêmios e foi indicado a vários prêmios. Ele ganhou o Team Short Awards de 2016. A melhor xilique. Ele ganhou. A melhor xilique. Ele ganhou como melhor filme de comédia. Cris Short Awards de 2017. Melhor performance de comédia. Ria Reynolds. Em飞 em 2020. Emiti a Monsta a Monsta de 2016. Caraccio Await 2016. Melhor filme de The Pooh venceu. No site de crítica Rodino Matos o filme tem muito boa pontuação. Um bom tempo de aprovação. 83% de aprovação. Bom crítica... Esse é o filme de Globo nessa quarta pílula, esse filme é muito bom, tchau! TempFan, quantidade de poucos, tchau! Por que está preto e branco? Por que nós estamos vendo a televisão dos anos 50? E? Estou vendo a televisão dos anos 50? Ué? Eu não sei. Eu não sei como aconteceu isso. Mas... Como? Eu acordei. Só está nesse quarto. Não sei se está assim. Parece que alguém riu? Só nesse lugar está assim. Tem alguma coisa acontecendo. Também não sei por causa disso. Tem algum dia? Vou apagar alguma coisa? Não. 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 Não, não. É sério? Ahi, mãe. Não. Você viu? Eu até posto na rede social Tá legal, né? Irmão, ou que é uma grande notícia pra te falar O que é? É uma notícia importante Eu vou para o Espaço Cideral Espaço? Para o Espaço Cideral por um dia Muito boa notícia Verdade Verdade Daqui um mês Que dia que você vai estar aí no Espaço Cideral vai para o Espaço Cideral vai para o Espaço Cideral vai para o Espaço Cideral virar astronauta volta Irmão eu vou sair da nave espacial não sai não Ei irmão Legal se prepara Tenho cuidado O que aconteceu? O que está acontecendo? Cuidado o controle Você está bem? Tu tá bem? Eu te falei precisando sair, né? Tô bem Já passou o perigo do Espaço Cideral Irmão vou tentar te ajudar para o Espaço Cideral Tirar a mão na frente E aí Eu peguei a minha máquina Tô precisando de um roteiro para o meu filme. Tive uma ideia. Se meu filme estivesse na floresta, tivesse um dinossauro, e um dinossauro. Nesse filme tem que ter um robô e um dinossauro. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai para a floresta. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai para a floresta. E aí Vobô! Legal! Meu robô, tu tirando? Começa a tirar. E aí Cheguei na floresta. Cheguei na floresta. Cheguei na floresta. Um dinossauro! Muito legal! O meu irmão, Sam, vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro. O meu irmão, Sam. O meu irmão, Sam. Explode os dinossauros. O meu irmão, Esse é o roteiro do meu filme. Sam, Oscar Smith. Tchau!